Senhor, eu vim aqui pra te falar Me direciona a alcançar E os meus sonhos te entregar Confio em ti, Senhor Nada é impossível para ti O tempo é seu, eu vou seguir E confiar Pra no dia certo alcançar Pai, o meu milagre nada pode impedir Quando Deus quer agir Ele tem que acontecer Pai, estou aflito e ansioso pra ver O meu milagre acontecer Na minha vida hoje aqui Senhor, nada é impossível para ti O tempo é seu, eu vou seguir E confiar Pra no dia certo alcançar Pai, o meu milagre nada pode impedir Quando Deus quer agir Quando Deus quer agir Ele tem que acontecer Pai, estou aflito e ansioso pra ver O meu milagre acontecer Na minha vida hoje aqui Tem milagres pra você Tem milagres pra você Tem milagres pra você Abra as mãos pra receber Tem milagres pra você Tem milagres pra você Pai, o meu milagre nada pode impedir Tem milagre que acontecer Ele tem que acontecer Pai, estou aflito e ansioso pra ver O meu milagre acontecer Na minha vida hoje aqui Pai, o meu milagre nada pode impedir Quando Deus reage Ele tem que acontecer Pai, estou aflito e ansioso pra ver O meu milagre acontecer Na minha vida hoje aqui Receba sobre a sua vida Em sua casa Os milagres de Deus Amém 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 Obrigado.